Ai meu Deus do céu, será que o senhor Meliodas tá em casa? Ele disse que assim, depois que a marca começasse a se desenvolver, era pra eu vir procurar ele. E agora a marca já mudou meu olho. Ele botou esse negócio em mim, mas ele tem que ter a responsabilidade da vida, né? Fazer isso com uma pessoa, agora cada... Meliodas! Meliodas! Sensei! Ah! O que é, menino? O que é você? Meliodas, sou eu, Johnny! Ah, eu esqueci! Você disse que quando a marca se desenvolvesse, era pra eu vir te procurar. Olha meu olho! Normal. Não, tá normal, tá roxo de demônio. As pessoas ficam me olhando um bocado de coisa ruim, dando na rua. Olha aqui, olha aqui, olha aqui pra mim, tá vendo aqui? É, mas você controla e fica com o seu ninho verde bonito aí. Eu não tenho, não tenho esse negócio. As pessoas ficam olhando pra mim na rua, achando que eu ia destruir tudo, mas eu não sou desse jeito, eu sou uma pessoa tão boa, sabe? Ah, ah, ah... Olha essa a melhor comida que eu fiz? Ah, tô. Até que tá boa, sabia? Eu gostei. Nossa! Vou fazer mais. É, então... É... Ah... Não precisa, sabe? Não? Não, não. Eu já tô com bastante que você fez pra mim, né? Eu tenho estoque pra o mês inteiro lá na minha casa, mas eu tô comendo agora, né? Porque assim, tá muito gostoso. Entendi, entendi. Não, mas... Tem coisa de demônio, né? Porque sua comida era horrível antes, agora tá boa, o que é isso? Estranho. Ai. Então, a sua comida era muito ruim, mas agora que eu virei demônio, ela ficou muito boa. Será que o seu paladar é diferente, seu Miliodas? Vai embora. Não, lembra que você disse que ia me treinar? Depois de você falar que a minha comida é ruim, agora vai embora. Não, a sua comida é muito boa. Olha aqui. Não, não, não. Muito melhor que a do Ban. Ei, me treina. Se você treinar, você vai embora? Hum... É... Vou. Toma isso. Não prometo, mas vou. O que é isso? É isso aí, logo. Você que tá mandando a usada, você não sabe nem o nome das coisas. É, a marca tá diferente agora, já passou do meu zói? Derrota esse carinha. Como? Ele é um cavaleiro sagrado. Ah, então toma isso aí. Vai, agora derrota ele. Seu Miliodas, o que que... A marca tá na minha testa inteira agora. E eu isso daí, ó. Vai, derrota ele. Cadê ele? Cavaleiro sagrado. Ele tá por aqui. Não, não, não. Por favor, não me matou. Era só brincadeira. Foi o senhor Miliodas que mandou fazer desculpa, sem desculpa. Ai. Pera, calma. Pô, você tá perdendo pra ele? Não, não tô perdendo. Eu sou o senhor do coisa do Miliodas. Sai, sai. Pronto, derrotei ele. Ah, cara. Eu tava derrotando já, velho. Será que você tá muito fraca, hein? É, eu não sei usar os poderes de demônio, né? Só pra deixar claro aqui pra você, né, amigo? Né? Vamos lembrar? E aí, o que que tem mais pra mim? Calma que a noite tá me incomodando um pouquinho. Eu não gosto muito de noite, sabe? Como assim você não gosta de noite? Você não pode fazer... Eu não vou perguntar, né? Porque... Não se pergunta coisa. Tá quieto. Tá, mas tudo bem. Ah, e aí? O que que eu ganho mais aí, hein? Das coisas, da vida, dos poderes, dos demônios, hein? Será que seu corpo aguenta um mandamento? Ei, o que que é isso que meu corpo aguenta? Que coisa é essa? Pode me explicar melhor? Será que ele aguenta dois de uma vez? Como assim dois de... Eu devo usar isso aqui? Ah, ele aguentou. O que que é isso? Eu tô muito forte. Você perdeu o controle, eu te mato. Quase eu morri, mas tá tudo bem. O que que tem aqui embaixo? O que que tem aqui embaixo? Você perdeu o controle, eu te mato. É o portal? Morreu, morreu, morreu. Olha ali outro bicho. Tem vários bichos aqui, ó. Um foi, foi outro aqui também, foi outro. Mais um que vai ter que matar. Não, não, não. Pera aí, eu tô bem, eu tô bem. É que é muito poder pra eu desenvolver assim, entendeu? Mas eu tô muito bem. Tá bem. Coelhozinho. Você matou o coelho? Não. Você matou o coelho? Não, não. Ah, tá. Então deixa eu matar. Tá, mas e aí? O que que mais tem aí pra mim? Derrota esse cavaleiro aqui. Com o poder que você me deu? Não, sem poder nenhum. Vai lá abaixo dele sem poder pra você ver qual aconteceu com você. Era só isso? Era só isso? Era só isso? Era só isso? Ah, moleque, era só isso. Agora eu tô mais forte. Derrota esse aqui agora. Esse aqui? Esse aqui. Tá, ó, ó. Nível diamante? Horrível. Fraquíssimo. Tem mais alguma coisa pra mim? Entendi. Tô muito forte, velho. Tem. Claro que tem. Pega aí, ó. Pega aí. Ei, que que é isso? Três mandamentos de uma vez eu não vou aguentar não? Vou morrer? É menos um. Tá vendo? Tô bem, hein? Tô mais forte que você, senhor Meliodas. Olha aqui, quem? Está aqui. Tá mesmo? E você? Eu tô forte. Eu tô forte. É, que que é isso, seu Meliodas? Você tá maluco? Fazendo só um teste. Mas eu não vou morrer assim. Hã? Eu não vou morrer assim. Não vai não? Não. Entendi, entendi. Isso daqui, ó. Que que é isso? Modo Indra. Esse modo é muito poderoso. Eu não vou perder o controle. Eu vou perder o controle. Eu vou perder o controle. Calma, eu não vou perder o controle. Vem aqui. Modo Indra. Muito bom, muito bom. Eu sou mais forte que os arcanjos agora. Vem cá, vem cá. Ai, se controla. Se controla. Tô controlado. Tô controlado. Tô controlado, senhor. Tô controlado. Deixa eu fazer um teste aqui agora. Pouco, mas eu tô. Peraí. Vou disso daqui. O que que é isso? Não sei se tem isso. Isso aqui é o seu modo assalte. Sim. É o seu modo assalte. Isso tem asa, mas é. Cara, isso aqui é muito rápido. Eu vou? Não vou. Não, acabei de falar que você não tem asa. É, é verdade. Tá, é... Cadê você? Eu tô aqui. Oi. Vou fazer isso daqui agora. Ei, mas como é que você pode me dar um... Peraí. Eu sou metade do clã deusa, metade do clã demônio. Como isso é possível? Não, claro que você não é. Você é humano. Não, mas eu tô com... Ah, você tem poderes. É... É... De ambos. É, então... Você tá se o seu corpo tá aguentando? Não sei se você é humano, não. Eu tenho poderes de ambos e eu tô bem forte até. Só pra deixar claro. Eu não sou humano? Como é que você não sou humano? Você já sabia disso, né? Eu sei lá se você é humano. Mas... E por que eu tô aguentando tantos poderes assim? Foi mancada. Eu estava desprevenido. Você me atacou e eu não tive como... Como me defender disso. Era só um teste. Você falhou. Que ruim. Mas... E aí? E aí o quê? Não tem como você ficar mais forte nisso, não. Só se você tiver metade dos poderes do rei dos demônios. Aí, talvez. Mas então me dá? Não. É... Por que não? Porque você ia se de controlar. Vai, por favor. Tá bom. Se o rei dos demônios controlasse o seu corpo, eu mato você. É... Tá, eu vou tentar. Vai. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Peraí. Olha lá, Meliodas. Era eu, idiota! O que eu te falei? Você foi brincar, ó. Você foi brincar, você errou? Não. Não tem nada a ver. Eu tô foda. Você tá controlando mesmo? Tô. Não tenho certeza que era pra ter o rei demônio aqui? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não faz isso mais. Não faz isso mais. Você quase me matou, cara. Eu só te dei um tapa, eu não fiz nada. Você é muito forte. Você não pode ficar fazendo essas coisas. E aqui, eu posso ter mais poder? Mais coisa que eu tenho. Como você vai ter mais poder? Quero ficar mais forte. Mais 15 aqui. Peraí que tem. Olá, Meliodas. É mentira. Cara, você não sabe o que é humor, não? Não. Brincadeirinha? Comprado, corrente e demônio, não sei nada disso, não. Cara, eu tô te contando. Ó, eu vou te dar uma arma. Eu vou te dar uma arma nova. Tá, cadê? Você quer uma arma nova mesmo? Quero. Você realmente quer uma arma nova? Ai, pelo amor de Deus. Por que ofereceu, então? Você quer uma arma nova? Tem que perguntar. Eu preciso ter a certeza que você quer uma arma nova. Eu quero uma arma nova. Você quer essa arma aqui? Quero. Então. Mas de que é essa arma? De esta arossa. Ai, não quero, não. No lugar dele, ele brigou com você. Não, eu quero outra. Que outra? O que eu ia imaginar? Não tem outra arma. Eu quero a mesa que você tem, só que é verde. Você quer a Lost Vane? Aham. Por que? Tá, toma, a gente dê. Porque essa foi diferente, não é? Sim. Então, eu quero essa. Olha o que essa faz. Essa faz a mesma coisa. Só que ela faz com o modo mais poderoso, olha aqui. Então, bem que você pode me dar essa agora, né? Não. Por favor, Meliodas. Por favor, Meliodas. Ah! Meliodas. Foi sem querer, foi o clone. 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 Mas assim, tem mais poder, né? Que você pode me dar. Eu tomei o corpo do Meliodas. Não, não tomou nada. Tá, mas tem mais poder que você pode me dar sim, né? Vindless. Não posso nem brincar com você que você não deixa. Por favor, me dá mais poder. Não tem mais poder. Tem sim, eu quero esse. Não tem mais poder. Eu quero esse que você está usando. Mas é meu. Mas aí você pode dividir comigo. Dá metade só. Vem brincar. Você tem metade. Você tem uma delta que você tinha. Inferno. Não tem um minuto de paz com você, Meliodas. Você é muito... Vem embora. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem rapidinho, Meliodas. Vem rapidinho. Ah! Vamos brincar. Vamos brincar, vem cá. Vem cá, Meliodas. Olha o que entre amigos. Olha só. Ah! Agora eu posso ir lá? Posso ir lá agora? Pode ir aonde? Eu ia fazer a missão que você mandou fazer. O que é que o seu bicho está me... Ah, desculpa. O que é o meu bicho está me atacando? Não sei, não sei. Mas então, eu estou indo, viu? Vou usar esses poderes que você me emprestou. Meu Deus. Ei, peraí. Não precisa me matar. Eu não vou te matar, não. Eu estava brincando. Você estava brincando. Era uma brincadeira. Era uma brincadeira. Deixa eu ir. É uma brincadeira. Eu vou fazer a missão, me deixe em paz. Olé. Sabe, Zé? Eu vou lá, tá bom? Tchau. Peraí, peraí. Vem aqui, vem aqui. O que é isso aqui? 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 Eu mato.